Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilândia. Eu sou a Poli e pessoal, corre porque tem feirinha no Roblox, é item grátis gente. Olha só esse clipe de cabelo lavando de Paris Hilton e também gente, essa cor ou estrela de algodão. Pra conseguir gente, esse item de cabelo, a gente precisa entrar nesse mapa aqui da Paris Hilton, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E aqui pessoal, tá a nossa missão. Esse mapa já deu outros itens grátis, então se você já fez, vai tá tranquilo de fazer essa. E aqui pessoal, tá falando que nós precisamos upar a nossa mochila por três vezes. Então gente, a quantidade é 10 mil, corre rodinha no pé, que já tem muita gente pegando. E essa coroa gente, de algodão, nós vamos ganhar gente, ela neste mapa aqui. E aqui tá falando pessoal, que nós precisamos ficar por 300 minutos no mapa. Link também tá na descrição do vídeo. Boa sorte, rodinha no pé, porque tem feirinha no Roblox.